Bem-vindos. Eu sou Juliano de Paula, estudante de bacharelado em desenvolvimento rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou apresentar a vocês este diagnóstico rural simplificado sobre o município de Nova Santa Rita. 1. Introdução. Através da realização de um diagnóstico rural simplificado, pretendemos conhecer a realidade social, econômica, territorial e ambiental do município de Nova Santa Rita em seus aspectos mais relevantes, elencando características, identificando riscos potenciais, localizando oportunidades de melhorias e destacando a ocorrência de práticas produtivas sustentáveis que contribuem para o desenvolvimento das comunidades locais, especialmente aquelas situadas no meio rural. Com estes objetivos, tínhamos a intenção inicial de aplicar o método de pesquisa qualitativa, de natureza básica, consistindo a realização de entrevistas semi-estruturada com o representante do órgão governamental local responsável pelo setor de agricultura, combinado com elementos de abordagem quantitativa, implementada por técnica de pesquisa documental, mediante a coleta de dados estruturados, utilizando registros históricos e ou recentes fornecidos por fontes oficiais, como o IBGE, além de informações disponíveis em relatórios municipais e textos acadêmicos, obtidos em ambiente virtual. Contudo, os gravíssimos eventos climáticos que atingiram o Estado no final do mês de abril e início de maio, quando enchentes de proporções catastróficas provocaram destruição e perdas de vidas, repercutindo significativamente no município pesquisado, não foi possível executar a entrevista programada. Mesmo assim, a análise dos conteúdos obtidos deve permitir visualizar um panorama abrangente do contexto municipal, identificando seus desafios, potencialidades e oportunidades de intervenção favoráveis ao crescimento econômico equitativo, a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação ambiental. Ao final deste estudo, almejamos identificar subsídios para a formulação de políticas públicas e ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e a promoção do bem-estar da comunidade. 2. Contexto histórico e formação do município O município de Nova Santa Rita compõe a região metropolitana de Porto Alegre, apresentando uma história marcada por transformações socioeconômicas em um cenário que, embora ainda seja predominantemente rural, vem se urbanizando gradualmente. Mesmo tendo-se emancipado de canoas somente em 1922, sua história é bem mais antiga. Originalmente habitada por índios carijós, tába do tronco tupi, a região recebeu intensa colonização alemã a partir de 1824. A doação de um terreno em 1884 para a construção de uma capela em louvor à Santa Rita de Cássia deu origem ao nome da localidade. Inicialmente, parte do território de São Sebastião do Caí, como sexto distrito, permaneceu nesta situação até 28 de junho de 1939, quando Canoas emancipou-se do município de Gravataí e anexou ao seu território a referida área, que passou a denominar-se Ciro Distrito de Canoas, tendo como sede Berto Círio e BGE 2011. A produção leiteira e as olarias desempenharam um papel econômico fundamental na região, até a instalação de uma grande fábrica de cimentos em 1950, atraindo a mão de obra local e levando as olarias à decadência. Com o rápido desenvolvimento e crescimento populacional, contrastando com o baixo investimento da administração canoense, surgiram movimentos por sua emancipação, oficializada em 1992. Desde então, Nova Santa Rita tem experimentado um crescimento significativo, impulsionado principalmente pelo desempenho econômico proporcionado pelos setores industrial, comercial e agrícola. 3. Características populacionais e demográficas Localizada no Vale dos Sinos, com uma superfície territorial de 2,18 e 15 quilômetros, o município conta com 1 a população de 29.000 mil e 24 residentes, correspondendo a uma densidade demográfica de 133.04 ab quilômetros, de acordo com os dados obtidos no último censo populacional realizado pelo IBGE em 2022. Comparando levantamentos anteriores, verifica-se que sua população vem experimentando impressionante elevação nos índices de crescimento vegetativo, saltando de 15.750 habitantes em 2000 para 22.706 em 2010 e 29.024 em 2022, muito acima das médias estadual e nacional. Por outro lado, as proporções entre homens e mulheres e entre habitantes das áreas urbanas e rurais pouco diferem das taxas encontradas no Estado e no País. Neste contexto, o crescimento populacional tem imposto desafios ao poder público, seja pelo avanço da área urbana, em detrimento do território rural, seja para necessidade de melhorias contínuas nos equipamentos e espaços públicos já consolidados. Diante dessas exigências, a administração local vem ampliando a área urbana do município ao longo dos anos, passando de 39,95 quilômetros em 2005 para 48,73 quilômetros em 2024. Embora o território rural ainda compreenda grande parte da superfície total do município, é possível constatar a ocorrência de um tímido, mas persistente processo de urbanização. 4. Características produtivas O setor produtivo está distribuído entre atividades primárias, indústrias e serviços. Com o PIB per cápita de 1.800.606 meus nãos, auferido em 2022, o município vem alcançando significativo crescimento econômico. Considerando dados do IBGE em 2021, o setor de serviços é responsável por 61,27% da produção econômica do município, com destaque para seu centro logístico. A indústria aparece em seguida com 35,69% com evidência para o cimento, alto-falantes, móveis vergados e tecidos, enquanto a agropecuária representa modestos 2,34% do valor adicionado bruto da produção local. Considerando dados do IBGE em 2021, o setor de serviços é responsável por 61,97% da produção econômica do município, com destaque para seu centro logístico. A indústria aparece em seguida com 35,69%, com evidência para o cimento, alto-falantes, móveis vergados e tecidos, enquanto a agropecuária representa modestos 2,34% do valor adicionado bruto da produção local. Comparando com levantamentos anteriores, nota-se uma mudança na hierarquia produtiva. Em 2000, a indústria ocupava a liderança, compreendendo mais da metade do valor adicionado ao PIB, ao passo que o volume agregado pelos serviços correspondia a pouco menos de 42%. A partir de 2010, essas posições se inverteram, e enquanto o setor de serviços saltou para cerca de 102%, a participação da produção industrial foi reduzida para em torno de 35%. Mesmo considerando que em termos de valores absolutos, houve crescimento em todos os setores, isto causa preocupação, pois o deslocamento da base econômica para o setor de serviços pode ocasionar desequilíbrios a longo prazo. O setor agropecuário também vem experimentando retração relativa, diminuindo quase a metade de sua participação no PIB desde 2000. Não descartamos, contudo, que os baixos volumes financeiros atribuídos à produção agropecuária estejam subdimensionados. Ainda assim, o meio rural detém extrema importância na economia de Nova Santa Rita. Na agricultura, produz melão, arroz, melancia, bergamota, mandioca e verduras, sendo um dos principais fornecedores da SEASA. Na pecuária, destacam-se rebanhos bovinos, suínos e frangos. Conforme o levantamento constante do Censo Agropecuário 2017, constam 417 estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área total de 11.741 hectares, onde vivem e trabalham 1.187 pessoas. Cerca de 80% das propriedades são administradas por homens e apenas 20% por mulheres. Quanto à pirâmide etária, é possível identificar forte tendência de envelhecimento da população de produtores. O que levanta o debate sobre a importância de implantação de políticas públicas capazes de interromper o êxodo rural, atraindo e incentivando a permanência dos jovens no campo. Quanto à etnia, cerca de 91% dos produtores se declaram de cor raça branca, 3% preta, 5% parda e somente 1% assume origem indígena. Entre os trabalhadores, 846 possuem laços familiares com os produtores. Em relação ao gênero, existe uma clara predominância masculina. Quanto à faixa etária, identifica-se que o número de trabalhadores com idade inferior a 14 anos representa 3, 43%. Quanto aos 341 trabalhadores rurais sem ligação parental com os produtores, este grupo pode ser dividido em três segmentos, conforme o vínculo de atuação, permantes, por cento temporários, 48% e parceiros. Nova Santa Rita abriga quatro importantes assentamentos de trabalhadores agrícolas no estado. Com cerca de 280 famílias, distribuídas em mais de 5 mil hectares, o principal cultivo consiste na produção de arroz orgânico, além de milho e hortifruti grangeiros. A Secretaria Municipal da Agricultura oferece serviços de apoio aos agricultores através do programa Patrulha Agrícola, cedendo equipamentos como retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, tratores e caminhões e mão de obra especializada em sua operação. Através de parcerias com outros órgãos e instituições, como Emater, Embrapa, Cooperativa de Pração de Serviços Técnicos, Coptec, ligada ao MST e Senar RS, o município oferece diversos cursos de capacitação aos produtores locais. Entre os temas, constam treinamentos destinados ao melhoramento do campo nativo e forrageiras para períodos de entre safras, criação de peixes de água doce, produção de mel e prevenção de acidentes. Com a finalidade de estimular e propiciar a produção de produtos orgânicos sem a utilização de fertilizantes químicos e de agrotóxicos, objetivando a preservação do meio ambiente e o crescimento da cadeia produtiva agroecológica, o Programa Municipal de Agroecologia e Incentivo à Agricultura Orgânica beneficia produtores rurais conforme critérios estabelecidos. A iniciativa abrange as áreas de piscicultura, plasticultura, produção em estufas, fruticultura, comercialização e outras áreas afins, conforme disponibilidade financeira e cronograma anual disponibilizado pela SMA. Pode acessar o programa O Agricultor Familiar que possui propriedade rural no sistema agroecológico orgânico, ou o processo produtivo em fase de conversão, ou que queira iniciar a conversão para o sistema agroecológico orgânico. 5 Características Ambientais Geograficamente situado entre os rios dos Sinos, do Caí e Jacuí, parte do seu território compõe a área de proteção ambiental do Delta do Jacuí. Seus biomas Pampa e Mata Atlântica exercem importante papel de regulação do regime hídrico destes cursos d'água, até o Guaíba. 7 A área efetiva urbanizada corresponde a somente 5, 31% do território municipal, enquanto a maior parte de sua superfície é coberta por vegetação, plantações ou áreas alagadas. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico e o Fundo de Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Básico foram criados através da Lei nº 1.866-2022, que fixou objetivos e normas básicas para a proteção do meio ambiente. A legislação estabeleceu os princípios fundamentais para a elaboração, implementação e acompanhamento da política de meio ambiente do município. Com mais de 100 artigos, o documento traz detalhes e define atribuições sobre diversos aspectos, como estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade ambiental, zoneamento e licenciamento ambiental, uso e ocupação do solo, controle de poluição, proteção da fauna e da flora, saneamento básico, abastecimento de água, gerenciamento de resíduos, além de penalidades disciplinares e compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação antarrita, doivinital. Contudo, o problema que tem se tornado mais frequente nos últimos meses são as enchentes e inundações. Cercada por grandes rios e formada por um território pouco elevado, inclusive com áreas abaixo do nível do mar, o município é sensível à elevação do nível das águas, tendo sido especialmente afetado durante os eventos climáticos que atingiram o Estado em 2023 e, mais recentemente, pela enchente histórica de maio de 2024. Nestas ocasiões, o número de moradias atingidas, prejuízos financeiros e quebra na produção agrícola foi expressivo. Enquanto este documento era preparado, um novo desastre climático, o maior que se tem notícia até o momento, atingiu o Estado. Assim, em maio de 2024, o município decretou situação de emergência, após chuvas intensas e uma incomum combinação de fatores climáticos, provocarem inundações em quase todos os municípios do Estado. No maior catástrofe natural que a população gaúcha já enfrentou. Sete considerações finais e recomendações. Nova Santa Rita replica os desafios de muitos municípios para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. As iniciativas locais demonstram que existe um certo nível de compromisso com a sustentabilidade, mas também destacam a necessidade de ampliar os esforços e investimentos em políticas ambientais. É evidente que o sucesso dessas iniciativas dependerá da colaboração entre governos, empresas e comunidade. Contudo, é importante lembrar que as atividades humanas, especialmente aquelas desenvolvidas no escopo dos parâmetros do assim chamado mundo contemporâneo, produz invariavelmente severos efeitos sobre o mundo natural. E para além das necessárias medidas corretivas e de prevenção contra a degradação ambiental, se o objetivo for realmente o de construir um futuro sustentável, em todos os seus aspectos e repercussões que suas definições podem representar, será preciso modificar a forma como nos relacionamos com o ambiente, delegando ao conhecimento científico a primazia para direcionar as políticas públicas, ao passo que buscamos alcançar a conexão de nossa espécie com a natureza. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas.